Olá pessoas da cultura, eu sou Marisa Toledo e estamos aqui para mais um vídeo sobre elaboração de projetos culturais. Nos últimos vídeos a gente aprendeu os tipos de editais, como ler esse documento, um edital, e agora a gente vai falar sobre a estrutura do nosso projeto. Então agora a gente entra naquela parte mais prática, onde a gente vai entender algumas coisas que são padrões, eu não vou elaborar um projeto inteiro aqui com vocês, até porque as modalidades têm suas especificidades e seria impossível fazer um projeto que contemplasse a todos. Então vamos falar de maneira genérica a respeito de como escrever isso, quais são as etapas que a gente tem, que são padrões na maioria dos formulários, e como a gente preenche esses campos, o que é que pertence a cada um deles. Se esse assunto te interessa, se os meus vídeos estão te fazendo bem, por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos e dá um like nesse vídeo, tá bom? A internet só funciona assim, gente, aquele amor no coração que a gente tem não é transmitido para os robôs, então eles só entendem quando a gente age dessa forma, então fica o meu pedido de coração para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para os slides, onde eu vou falar sobre como preencher, como fazer o seu próprio projeto, vamos lá? Então aí, gente, a estrutura do projeto passa por algumas caixinhas que são padrões, né? Alguns editais resumem duas em uma caixinha só, outras gostam de detalhar ainda mais, mas de maneira geral, são essas caixinhas que a gente vai encontrar num formulário de inscrição. Hoje em dia, a maioria das inscrições de projetos são de maneira online, então é bem tranquilo, você anexa os documentos que precisa anexar tudo em PDF ou em JPG, sobe para a nuvem, compartilha link, pode compartilhar material de imprensa, currículo, vídeos, áudios, o que você tiver é tudo online, fica muito fácil, mas o formulário em si tem campos específicos que a gente precisa entender o que é que vai em cada um deles, né? Porque assim, na hora que a gente começa a fazer o formulário, a preencher, a gente está transbordando com o nosso projeto, a gente quer que ele passe, a gente quer fazer ele acontecer, e aí a gente acaba escrevendo coisas demais, de alegria, de felicidade, porque a gente quer convencer a banca ou convencer a empresa de que aquele projeto é muito massa, né? Então por isso que eu digo que a gente precisa fazer um esboço do projeto, escrever, botar ele num texto, porque depois que a gente tem essa coisa formatada, eu consigo daí separar os pedacinhos, dizer isso aqui vai para essa caixinha, isso vai para esse, isso, e aí a gente consegue separar e deixar mais claro na verdade, né? Senão a gente fala tudo de uma vez só e não fica claro para a banda, só fica claro na cabeça da gente. Então, esse resumo aqui, nem todos os projetos pedem, mas é um exercício bem legal, por isso que eu botei ele aqui, é um exercício legal para a gente fazer, para ver se a gente sabe o que a gente quer fazer. Engraçado falar assim, né? A gente sabe, aí eu quero tocar, mas não é isso que você vai colocar no projeto, né? Então o que é que você vai fazer? eu vou fazer, eu vou fazer cinco shows, e esses shows vão ser todos em teatros alternativos, para no máximo 100 pessoas, e vai ter uma projeção de VJ e o ingresso vai ser um quilo de alimento não perecível. Tipo assim, ficou bem claro, né? A gente consegue até imaginar o lance, então é isso que precisa. Então, esse exercício a gente vai fazer um pouquinho aqui agora. Só resumindo o resumo, ele diz o que vai ser feito de maneira muito clara e muito sucinta, certo? Nós vamos passando os slides e a cada vez a gente volta para esse aqui, para ir falando dos outros, tá? Da justificativa, dos objetivos e das etapas de trabalho. Então, vamos lá. Dei um exemplo. Resumo. Produção do primeiro festival de percussão da cidade, com duração de quatro dias, oferecendo oficinas e shows com artistas nacionais. Pronto. Fiz o resumo do meu projeto. Fácil, né? Para frente. A justificativa. Aqui eu vou defender o meu projeto. Eu preciso dizer para a banca por que o meu projeto é importante. E eu não vou dizer que ele é importante porque ele é lindo. Entende? Eu preciso encontrar um embasamento social, um embasamento econômico, um embasamento estético, um embasamento cultural, enfim, dependendo do meio que você está, para justificar o teu projeto. Pô, Marisa, aí, pô, eu quero só tocar. É aí que eu digo, né? O edital oferece uma oportunidade de ganhar dinheiro, gente. Certo? Sem você ter que ficar batalhando toda semana um trabalho para você. Ou, no máximo, um mês que vem, né? Tipo assim, né? Não são todos os artistas que têm uma agenda aí de seis meses e estão preocupados aí já com metade do ano que vem, metade de 2021. Então, a coisa dos projetos nos ajuda a nos profissionalizar. Não nos profissionalizar no sentido de, tecnicamente, né? Eu tocando o meu instrumento. Isso é o meu estudo à parte, certo? Mas me profissionalizar para o meio da produção cultural. Se eu vou fazer, se eu entro num concurso, né? Para uma empresa, um edital de uma empresa, os caras estão acostumados a conversar de um nível para cima. Então, quando chega, lógico que eles sabem que eles estão lidando com artistas, que a cabeça do artista é diferente, eles não estão tratando com administradores nem com economistas, certo? Isso é bem claro. Mas existe ali uma certa expectativa de que o artista saiba que o projeto dele tem um viés social ou que o projeto dele tem um viés estético que se desdobra e parará, está entendendo? Para além daquele momento de energia, aquela coisa boa, gostosa de fruição artística. Então, eu vou passar para frente, porque na justificativa a gente tem aqui alguns pontos que podem nos nortear, nos ajudar. Então, qual o propósito do meu projeto? Isso ajuda a gente a pensar, né? A tirar aquela ideia e colocar no papel. O que me leva a fazê-lo? Eu tenho esse impulso porque eu vejo que na comunidade onde eu vou tocar, as crianças querem aprender a tocar meu instrumento. Já tive essa experiência, tipo assim. Isso é um argumento, tá? Que vai ajudar a embasar a tua justificativa. Por que ele é importante? Certo? Citar os benefícios para além da arte, que era o que eu estava falando. Se você é um cara antenado politicamente ou economicamente e está ligado em estatísticas, dados, isso é muito legal ter debaixo da manga. Eu, no meu computador, tenho salvo alguns artigos. Às vezes eles caducam, né? Porque às vezes saiu no jornal, então é uma notícia de um fato, alguma coisa assim que aconteceu. Ela tem um prazo de validade, né? Vamos dizer assim. Às vezes não. Às vezes é uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas que constatou que nos últimos 20 anos, está entendendo? Nos últimos 20 anos a quantidade de streaming de música colocada em plataforma digital superou as gravadas em CD físico. Isso é dado, certo? Ou que para cada real investido em arte se economiza 4 reais na saúde. Isso é uma outra pesquisa. E tem fonte, tem tudo. Então, ter esse material ajuda a gente a qualificar e a dar mais sustentabilidade, mais suporte para o nosso projeto. Exemplificar outras iniciativas. Se for o caso, há exemplo do que aconteceu em Lisboa em 2019, está entendendo? Um projeto parecido com o teu. Ou, assim como na semana de 1922, que aconteceu no Brasil, aconteceu assim, assim, você pega e transporta isso para o seu projeto agora, que é uma exposição, alguma coisa. Enfim, usar esses exemplos ajuda a dar um parâmetro para o seu projeto. A pessoa que vai ler vai ter um norte, vai conseguir entender que aquilo tem embasamento. Esse é o lance da justificativa, dá esse embasamento. Pode citar fontes acadêmicas, bibliográficas? Pode, mas tem que tomar o cuidado de aquilo não virar uma dissertação. Se você tem facilidade para escrever, tem que cuidar para não ficar prolixo. E nunca invente dados ou informações. Não faça isso. Ai, Marisa, ninguém vai saber. Não é legal. Em algum momento na tua carreira, aquilo vai aflorar. Vai mostrar que não era verdadeiro. Ou, mesmo para a própria banca, não precisa nem ir lá longe. Na própria banca, a hora que você falar aquilo, tem alguém que te conhece, ou que já conheceu o teu trabalho anteriormente, vai dizer isso não foi bem assim que aconteceu, porque eu estava lá. Então, assim, nada melhor do que basar tudo que a gente vai fazer e vai falar na verdade. Porque não tem como contestar, certo? Você tem um artigo de jornal que você escreveu, está certo, você tem um artigo, você mostra. Agora, se você disser que você fez uma pós-graduação em performance artística e na Bélgica, se alguém for checar e isso não for verdade, é capaz de você perder toda a tua credibilidade por causa de uma observaçãozinha. Quer dizer, você foi para a Bélgica e você tocou lá, mas você não tem diploma de nada daquilo. Você participou de uma experiência, tipo assim, né? Então, não viaja. Não viaja nas ideias. Fala o que é de verdade, que aquilo já é importante o suficiente, tá bom? E evitar elogiar o próprio projeto é muito importante, sabe por quê? Porque senão a gente fica dizendo que os dos outros é uma porcaria. E essa não é a intenção. Então, assim, colocar o teu projeto num nível de importância é uma coisa. Agora, dizer que ele é lindo, que ele é melhor, que ninguém fez igual, que você faz e acontece, que nunca chegaram aos teus pés, isso não contribui para o teu projeto, tá? Em nenhum momento. Eu já fui banca, na verdade eu sou parecerista, né? Alguns projetos chegam na minha mão. E quando chega com esse tom, o que o analista, a reação, pelo menos a minha, é assim, nossa, quanta arrogância. Quanta arrogância. Não tem noção do que anda ao redor dele, né? Então, esse cuidado é importante. E não fazer um texto longo demais. Aí, Marisa, o que é um texto longo? Gente, duas páginas é demais já, assim, por uma justificativa, né? O que eu costumo fazer de justificativa, e isso também depende do projeto, porque às vezes o campo do formulário online tem espaço só para mil caracteres, né? Às vezes tem para três mil caracteres. Então, aí você já consegue dimensionar até onde você pode ir, né? Então, mas o lance de não fazer longo demais é porque daí a gente se perde muito nessa justificativa. E às vezes não precisa. Existem projetos que precisam. Projetos de patrimônio histórico, né? Projetos de restauro, né? Projetos de proposta museográfica. Eles exigem uma certa, uma certa, um certo embasamento histórico e acadêmico maior, né? Mas, de uma maneira geral, uma página, no máximo uma página e meia, pensando assim, numa digitação fonte 11 ou 12 no computador, já está excelente. Tá bom? Gente, eu descobri que eu não consigo falar pouco. Ai, gente, eu achei que eu fosse dar conta daquele quadro todinho ali, os quatro pontos, os quatro campos. Não deu. Vamos dividir de novo e em vez de fazer... Eu tinha programado fazer quatro vídeos. Eu já estou no quinto que desdobrou em sexto e ainda tem o outro conteúdo. Então, assim, vamos lá. As coisas vão acontecendo como tem que acontecer, né? Então, se tiver dúvida, coloca aí, eu vou responder. Se tem algum comentário, coloca aí, a gente quer saber, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!